Ponte, 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 p Impulei demais, impulei demais Aí eu tanto te falo e te conheço Deixa eu tapar, deixa eu tapar E lá vamos, ó Basta a moita desse chico Essa daí é a Eva e Manoela A mais brava do momento Pode, 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 pode Tô, 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 tá putada Pode, 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 pode Lembrar daquelas amiga best Impulei demais, impulei demais Estas que falam quem te conhece Deixa eu tapar, deixa eu tapar Eu falei fudeu Lembrar daquelas amiga best Eu não sei demais, eu não sei demais A gente tá te falando e te conhece E lá vamos, ó Passa a noite pra decidir Essa daí é a Edna Manuela A mais brava do momento, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho